o salve rapaziada tudo bem com vocês sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo para o canal e hoje e hoje eu vim trazer um vídeo diferente aqui não é um vídeo de um boxe não vídeo de notícia um vídeo mais didático tá ensinando vocês a como efetuar uma compra no site da canoita é um site que eu costumo comprar bastante já faz anos que eu compro nele nunca me incomodei aqui tá rapaziada às vezes atrás um pouquinho a mercadoria mas isso não é culpa dos da loja ensina é da loja virtual e sim culpa dos correios então eu vou ensinar para vocês aqui eu vou efetuar uma compra beleza e eu vou ensinar vocês aqui passo a passo de como vocês efetuar uma compra ou até mesmo abrir uma conta aqui no aqui no site da canui beleza rapaziada então eu sei que tem muita muita gente que fica receosa assim de comprar pela internet mas hoje em questão dessa pandemia que a gente está vivendo né rapaziada como o comércio está fechado eu acredito que isso ajuda bastante acaba ajudando bastante pessoas aí que tem que tem receio de comprar pela internet tá e é 100% seguro assim é um site 100% confiável beleza então rapaziada começando aqui tá é o site da da canui para vocês acessar esse site aqui é muito fácil cara só você entrar no Google tá a página do Google aqui vocês vão e vão colocar aqui ó canui automaticamente abrindo o primeiro anúncio aqui ó vocês vão clicar no primeiro anúncio beleza ó clicando no primeiro anúncio esse daqui é o site oficial da canui automaticamente se o caso vocês não quiser escrever no Google tá vocês podem escrever na barra de endereço também ó abrindo o Google vocês vão aqui na barra de endereço e botar www.canui.com.br e clicar no enter tá rapaziada automaticamente vocês clicando no enter vocês vão ser direcionados também para o site oficial da canui beleza é bem simples cara eu vou deixar aqui no Google de novo por se caso a gente precisar abrir alguma coisa beleza então aqui rapaziada aqui o site oficial da canui tá vocês vão entrar na conta de vocês aqui vocês vão clicar em entrar cara se por um acaso vocês não tiver cadastro aqui no site da canui é muito simples rapaziada você só só colocar aqui ó quero me cadastrar beleza clicando aqui automaticamente vai abrir essa página aqui ó vocês vão colocar se vocês são pessoas jurídicas ou pessoa física vocês vão colocar o nome de vocês vocês vão colocar o sobrenome vocês vão colocar o e-mail de acesso de vocês rapaziada é muito importante isso vocês vão colocar que o e-mail de vocês e agora assim terminar de explicar essa parte aqui eu vou explicar também uma parte do e-mail que é muito importante tá o sexo de vocês vocês vão colocar se vocês são masculino ou feminino tá o cpf de vocês eu vou entrar em outra parte muito importante aqui também para falar sobre o cpf ou a data de nascimento de vocês vocês vão colocar aqui também beleza e vocês vão acabar criando uma senha aqui rapaziada criem qualquer sim aqui para vocês tá e agora voltando aqui no meio rapaziada automaticamente quando vocês criam uma conta aqui no site da canui não só na canui tá rapaziada mas em qualquer site que vocês podem criar o e-mail que vocês forem colocar aqui é o mesmo e-mail que vocês acabam mexendo tá um exemplo rapaziada aqui ó aqui é um site da hotmail tá se por exemplo vocês tem um e-mail aqui na hotmail vocês vão colocar entrar beleza se caso vocês não tiver uma conta na hotmail não precisa ser somente na hotmail vocês podem criar na gmail ou em outras em outros tipos de e-mail que tem disponível na internet eu particularmente prefiro hotmail porque ele tem menos burocracia tá se caso vocês não tiver uma conta no hotmail vocês vão clicar aqui ó crie uma e é o mesmo processo lá da canui tá rapaziada automaticamente vocês vão botar aqui o novo e-mail de vocês tá vocês vão escolher o hot ou o outlook outlook.com.br e hotmail.com eu particularmente prefiro hotmail.com tá aqui vocês vão criar o e-mail de vocês botem qualquer e-mail que esteja disponível para vocês poder usar vocês vão criar uma senha e seguir todo o processo que nem que tem aqui no site da canui beleza vocês vão colocar o nome sobrenome vão criar uma senha eu não sei se vai pedir CPF eu acredito que não peça tá mas é mais ou menos isso beleza rapaziada eu vou voltar aqui de novo na página inicial e aqui rapaziada aqui ó eu vou mostrar uma coisa rapidão para vocês aqui eu vou entrar no meu hotmail tá colocando aqui eu vou botar entrar não espera carregar aqui a página aqui rapaziada aqui rapaziada aqui eu tô no meu hotmail tá que é minha caixa de mensagem aqui particularmente cara no momento em que vocês forem efetuar o cadastro aqui no site da canui vocês vão colocar o e-mail que vocês usam tá eu vou colocar o meu aqui ponto aqui rapaziada esse daqui é o meu e-mail tá eu tapei por cima aí mas esse daqui que eu coloquei é o meu e-mail cara no momento em que vocês vou colocar em aqui criar conta automaticamente o site da canui vai cadastrar vocês aqui no site deles né no caso e vai ser enviado um e-mail tá aqui aqui para sua caixa de mensagem lembrando que o e-mail que vocês mexem aqui no hotmail tem que ser o mesmo e-mail que vocês cadastraram aqui no site da canui beleza aí vocês vão receber o e-mail vocês vão clicar nesse e-mail tá e vão confirmar a identidade de vocês tá apenas apenas um modo de vocês confirmar que vocês estão ali para é um modo de garantia que eu dito do site né para confirmar que vocês estão ali para efetuar compras não só para acabar infectando ali a loja né no caso criando e-mail atrás de e-mail conta atrás de conta né para não dar tanto serviço assim de forma digital para loja eu acredito eu beleza rapaziada aí vocês vão entrar nesse e-mail que vocês vão receber da da canui vocês vão clicar numa parte ali que diz assim confirmar e-mail aí vocês vão clicar e automaticamente a conta de vocês vai ser cadastrada de forma eu 100% com sucesso beleza e é muito fácil cara aí no momento em que vocês vocês criarem a conta de vocês aí é o mesmo o mesmo esquema vocês vão entrar lá na parte inicial do site ó no momento em que você entrar no site vocês vão colocar entrar e aqui vocês vão colocar o e-mail de vocês ou o cpf de vocês tá rapaziada uma coisa muito importante eu sei que tem muita gente que tem receio de colocar o cpf na quando vocês vão se cadastrar em algum site tá pode confiar cara que esse site que é 100% confiável vou comprar anos dele nunca me incomodei tá eu sempre disponibilizei o meu cpf aqui nas notas nas compras e nunca me incomodei então aqui vocês vão entrar tá com o seu e-mail ou com o seu cpf aqui vocês vão colocar o e-mail de vocês e aqui vocês vão colocar a senha que vocês cadastraram automaticamente o hotmail aqui não vai servir de mais nada tá aqui vocês vão colocar entrar quando eu falei que o hotmail não vai servir de mais nada é por causa que não tem mais nenhum processo de confirmação para gente fazer agora é tudo somente aqui pela pela canoe beleza rapaziada então como vocês podem ver aqui eu tô na minha conta tá eu tô logado na minha conta aqui ó se eu clico aqui em cima aparece ali ó início meus pedidos trocas ou devoluções meus favoritos informações de conta e meus endereços ou sair beleza então cara aqui vocês estão logado na conta de vocês aqui nessa barra de pesquisa vocês vão colocar o que que vocês desejam procurar tá por exemplo rapaziada eu nesse nesse vídeo aqui para vocês eu vou efetuar a compra de um moletom tá aí vocês colocam aqui ó moletom aperta em enter e automaticamente o site vai disponibilizar uma lista aqui para vocês diversos estilos de moletons aí tanto feminino quanto masculino se caso você for masculino aqui tem uma barra de pesquisa mais avançada tá aí você coloca aqui ó gênero masculino aí só vai aparecer os moletons masculino beleza aqui tamanho vocês vão escolher o tamanho de vocês tamanho g e aí vai diminuindo aqui como vocês podem ver aqui ó os produtos eles vão diminuindo tá rapaziada aí conforme vocês vão vocês vão acessando aqui ó os moletons eles vão diminuindo aqui vocês escolhem também a cor se vocês quiser uma cor diferenciada escolhem a marca também né tem diversas marcas aqui ó bastante coisa para vocês ver tá a cor como eu falei eu vou se bota aqui ó preço loja conforme vocês vão fazer uma pesquisa mais avançada de 40 reais a 1599 aí vocês vão diminuir isso aqui ó de 40 reais a 613 aqui é uma pesquisa mais avançada de filtros tá aqui vocês podem escolher a loja modelagem comprimento tipo de decote e um monte de coisa que a mais tá uma coisa que vocês eu particularmente faço aqui é na barra de busca tá vocês colocar aqui ó todos os moletons que estão aparecendo aqui são os mais populares tá eu sempre coloco assim rapaziada que o menor preço clicando no menor preço vai abrir isso aqui rapaziada particularmente cara isso daqui mostra os moletons mais baratos tá até os mais caros então começa sempre olhando os mais baratos né e conforme a gente for olhando ó for descendo a rolagem tá o preço ele vai aumentando ó chegando aqui na última página vocês vão ver os moletons que são os mais caros ó por exemplo 599 tá mas lembrando conforme vocês forem passando aqui os as páginas tá vai mostrando para vocês beleza rapaziada então cara é só um exemplo tá que eu tô usando aqui para vocês eu vou usar o exemplo desse moletom aqui ó tá por exemplo cliquei nesse anúncio aqui gostei desse moletom aqui da lacoste tá branco 599 reais beleza aí chegando aqui rapaziada vou chegar aqui ó ó selecionar o tamanho tá aqui vocês vão selecionar o tamanho de vocês um exemplo vou colocar aqui tamanho g adicionar aos meus favoritos de vocês automaticamente essa essa peça de roupa que vocês escolheram vão ir para a lista de favoritos de vocês tá E aí é só vocês voltar aqui na conta de vocês vim aqui nessa parte de meus favoritos clicar e aqui automaticamente vai abrir a lista de favoritos de vocês aqui rapaziada como vocês podem ver essa daqui é uma lista que eu já tava fazendo de alguns moletons para mim comprar tá aqui chegou a parte do moletom que eu adicionei aqui só para gente para mostrar para vocês esse processo que eu fiz agora fiz com esse fiz com esse fiz com esse fiz com esse tá eu particularmente eu ia comprar esse aqui mas como acabou o tamanho que eu gostaria aqui então eu vou ficar com esse aqui beleza então chegando aqui no meus favoritos cara vocês vão vir aqui ó nesse daqui é o que eu vou comprar com vocês tá é só vir aqui ó adicionar a sacola ó produto adicionado com sucesso beleza aí vocês vão vir aqui vocês também aqui do lado do coraçãozinho que tem esse carrinho com um em cima conforme vocês forem adicionando produtos a sacola aquele carrinho ali vai aumentando de número porque rapaziada por causa que vocês vão aumentando o carrinho de compras de vocês beleza então é só vocês e clicarem aqui ó clique nesse carrinho e automaticamente vocês vão colocar aqui o que que vocês querem beleza eu vou tirar esse daqui rapaziada que eu só usei para usar como exemplo aqui para vocês beleza e aqui tá os dados da compra de vocês ó se vocês quiserem ver o prazo de entrega também tá vocês podem colocar aqui vou colocar o meu pessoal para mim somente para mostrar para vocês aqui para vocês e consultar automaticamente cara ele vai aparecer aqui ó frete normal tá dia 8 a 11 de maio vai chegar essa mercadoria hoje como vocês podem ver é dia 23 do 4 23 de abril tá então vai demorar um pouquinho pequenininho ainda para chegar mas geralmente sempre chega um pouquinho mais cedo tá rapaziada isso aqui não quer dizer nada tá então aqui como vocês podem ver é o moletom flanelado fechado da elemente tá na cor cinza que no caso é as mangas cinzas e o peitoral aqui um cinza escuro aqui o tamanho que vocês vão escolher você não escolher o tamanho de vocês eu particularmente eu gosto de comprar um um tamanho um pouco maior tá porque se chegar e vai ficar muito grande aí eu peço a peça troca do produto também a quantidade aqui a quantidade se vocês escolherem quatro moletons particularmente o a o valor da compra de vocês aqui vai ser um pouquinho maior tá então vocês coloca aqui ó um produto beleza e em particularmente é isso vocês vão colocar aqui finalizar compras aqui é os dados da compra de vocês beleza você botar aqui ó finalizar compra agora é só esperar um pouquinho aí tá o site carregar o pedido de vocês chegando aqui rapaziada vocês podem ver que tem a forma de pagamento tá aqui eu aqui ó endereços endereço principal aqui vocês vão colocar o endereço de vocês que vocês querem receber essa mercadoria tá aqui tá minha rua aqui tá aonde o meu bairro o meu CEP a minha cidade aqui os telefones para contato tá isso aqui você sempre colocam aqui se caso não tiver aqui se vocês estiverem fazendo a primeira compra vocês coloquem aqui inserir novo endereço tá aí colocando aqui inserir clicando nessa parte vocês vão inserir tudo que eu já inseri aqui beleza aqui ó opções de entrega tá é um frete normal que é o frete grátis cara se não me engano acima de 100 reais vocês não pagam frete se caso o produto tiver 99 reais com 99 centavos vocês vão pagar um frete tá se não me engano é isso rapaziada se caso você tiver alguma dúvida e você procura na internet aí beleza aqui diz que o pedido será liberado somente após aprovação do pagamento aqui forma de pagamento cara vocês vão escolher a forma de pagamento de vocês tá eu sempre costumo pagar no cartão de crédito então aqui ó se você quiser pagar no boleto bancário vocês vão colocar aqui tá particularmente quando vocês colocarem finalizar compra um boleto vai ser gerado e esse boleto de pagamento vai ser enviado para o e-mail de cadastro de vocês viu é muito importante cara o e-mail do cadastro de vocês aqui na cano e seu mesmo e-mail que vocês usam no dia a dia tá por causa que quando vocês finalizar a compra o boleto bancário para vocês efetuarem a impressão e levar até uma lotérica para pagar vai ser enviado por e-mail de vocês beleza mas eu não gosto de comprar com boleto bancário prefiro pagar eu pagar com cartão de crédito até mesmo cara se caso o produto chegar com danificado ou até mesmo quiser efetuar troca da mercadoria eu consigo depois pedir devolução do dinheiro para fatura do meu cartão tá então aqui rapaziada vocês se caso vocês não tiver algum cartão eu vou botar aqui ó inserir novo cartão tá rapaziada aqui eu vou efetuar a a colocação dos meus dados juntamente com vocês vou botar aqui ó número do cartão aí vocês colocam o número do cartão de vocês é feito colocar o número do cartão na parcela rapaziada vocês vão escolher aqui em quantas vezes vocês querem pagar eu particularmente vou pagar em uma vez 139 com 99 seu nome aqui vocês vão colocar o nome de vocês que tá no cartão de crédito de vocês beleza aqui o vencimento do cartão cara vocês vão colocar o vencimento do cartão de vocês para mim é abril de 2027 feito código de segurança que vocês vão colocar o código de de segurança do cartão de vocês aqui vocês coloquem salvar para a próxima compra tornar padrão para a próxima compra tá é isso aqui é isso aqui é somente para nas próximas compras de vocês vocês efetuarem a compra com esse mesmo cartão dele já vai tá salvo aqui aí é só colocar e realizar a compra beleza aqui cara se caso esse cartão tivesse cadastrado vocês iam colocar em salvar porém o meu já tá cadastrado né então não tem como salvar beleza então eu vou escolher esse mesmo cartão aqui ó como vocês podem ver é o mesmo cartão tá eu vencimento e tal aqui você não precisa colocar só o código de segurança é feito aqui resumo da compra eu vou mostrar agora de vocês ó o moletão da element tá 139 uma unidade alguma quantidade tamanho gg tá cupom já de vale troca com desconto né nenhum dos dois vocês têm então é só colocar aqui rapaziada finalizar a compra clicando aqui finalizando a compra efeito rapaziada como vocês podem ver aqui a compra foi realizada com sucesso beleza e para vocês terem uma noção automaticamente quando vocês colocam aqui ó seu pedido foi concluído com sucesso automaticamente vai aparecer na fatura do cartão de crédito de vocês assim como eu tô mostrando nessa telinha aí do lado ó como eu efetuei a compra de 139 com 90 já apareceu aqui no meu cartão de crédito ó como vocês podem ver beleza rapaziada e e é mais ou menos isso cara agora é só aguardar a compra de vocês chegarem na sua residência e outra coisa que eu queria mostrar para vocês e aqui ó lembra que eu falei que o mesmo e-mail do cadastro de vocês aqui na canui tem que ser o mesmo e-mail cadastrado no dia a dia pessoal de vocês então rapaziada eu vou efetuei a compra aqui e como esse mesmo e-mail é o mesmo da minha outra caixa olha aqui ó se vocês entrarem aqui vocês vão ver aqui ó canui atendimento pedido efetuado com sucesso vocês vão clicar aqui e clicando aqui cara vai abrir tudo o que vocês fizeram ó aqui vai vai aparecer todo o pedido de vocês beleza aqui moletom flanelado flanelado fechado elemente tá 139 com 99 139 com 99 frete 0 desconto 0 vendido entregue por canui e é isso aí rapaziada o pedido foi feito e agora é somente aguardar beleza tanto é rapaziada se vocês clicar aqui ó canui vocês vão voltar lá para o início do site novamente tá e se vocês clicar aqui na conta de vocês aqui ó vocês vão colocar em meus pedidos clicando aqui meus pedidos vocês vão ser direcionados diretamente para que todas as compras que vocês fizeram tá nesse site aqui então vocês vão clicar nessa parte aqui ó ver detalhes e aqui tá o pedido de vocês galera beleza eu sei que tem muita gente tem receio de comprar no site da canui mas é uma coisa muito simples cara bem confiável tá vocês não precisam se preocupar aqui tá tá previsão de entrega dois pontos aguardando pagamento porque o pagamento ainda não caiu do cartão tá rapaziada no momento que o pagamento cair eles vão enviar um e-mail novamente para vocês aqui dizendo que o pagamento foi concluído beleza e assim cara e assim que esse moletom chegar eu vou filmar para vocês também mostrando direitinho aí como eles enviaram a mercadoria e quanto tempo demorou para chegar e tudo mais beleza para vocês ver que é 100% confiável beleza rapaziada espero que vocês tenham gostado desse vídeo de um pouquinho de trabalho para fazer mas foi foi para tentar ajudar um pouco vocês e também tirar um pouquinho das dúvidas de vocês beleza se vocês gostaram cara deixa o like aí para fortalecer o canal envie esse vídeo para outras pessoas que têm dificuldade de fazer a compra pela internet espero espero que esse vídeo ajude de alguma forma essas outras pessoas e também se inscreva no canal se não for inscrito deixe seu comentário em baixo que é muito importante qualquer dúvida vou estar tirando aí para vocês peço desculpas um pouco pela enrolação aqui do vídeo sei que o vídeo ficou um pouquinho comprido mas era necessário todos esses pontos que eu expliquei para vocês beleza ativo sininho aí para quando sair um vídeo novo vocês de casa e forem avisados pelo YouTube beleza galera muito obrigado pelo seu acesso e até a próxima valeu E aí